Olá, boa tarde, essa é a Laurinha Cadê a Laurinha? Cadê a Laurinha? Isso, vovó Cadê você? Cadê a Laurinha? Laurinha sumiu Vem, amor Super subida Tivou 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 Eu vou utilizar a Laurinha vendo o gumbu E aí E aí Agora é isso Só Puxa o bumbum E aí Agora é isso Eu vou ter lá Eu vou ter lá Vem, cadê você? Açao Açao Olha Eu vou ter que vir Vai lá Açao 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 Ó, você, ó Olha, correndo, você tá correndo Olha, que legal Olha a Linha correndo Olha a Linha correndo, você Vem, Laurinha Em pé, Laurinha Em pé, Laurinha Senta de frente Ó, senta de frente, ó Assim, ó Vai, Laurinha Vai, Laurinha Vai, Laurinha Aqui, papo A vovó O barquinho da Laurinha Peguei Tem uma linha Agora o barquinho Não, tudo bem Agora o barquinho do meu irmão Não? Agora o barquinho Agora o barquinho Vão lá Agora o barquinho Agora do barquinho Olha agora no pulo-pulo. Ela ama, pula-pula com a amiguinha dela, a Alícia. Vai, vai, pode ir. A Alícia, amiguinha dela, pulando. Olha o que essa amiga dela faz, olha, de cambalhota, olha. Vira de cambalhota a amiguinha dela. Olha, olha. Pulou. Faz cambalhota, não pula-pula. Alícia e a Laura, deu de ontem pulando, olha. Até agora, Alícia, mas a Laura pulando. Olha a feta dela, a feta dela de dois anos, olha. Fetinha dela, da Lalinha. Dois aninhos, fetinha dela, não vai fazer. Fetinha dela, dois aninhos. Tá quente, pula-pula, ó, tá quente, ó, vai descer. Quente, vovó, quente, vovó. Pula-pula, tá quente, tá no sol, ó. Quente, vovó, quente. Aí, pra não queimar o pezinho, ela desceu correndo, ó. Tá quente, vovó, é descendo e falando, ó, tá quente, tá quente. Ela falou, tá quente. Tá quente dela. Queimou o pezinho dela, vovó, tá quente nela, vovó, sem sapato. Quente, vovó. Desceu, vovó, muito quente, ó, pulando mais a amiguinha dela, aí, ó, a feta de dois aninhos dela. Ela tá de mini, vestidinho de mini, a feta dela aqui, dois aninhos. Ó, os balões vencendo da feta dela, mamãe dela, amiguinha dela. Ó, ela mais o piminho dela, no pula-pula. Aí, já tá vestida de mini. Ela mais os piminhos dela, amiguinha dela. Aí, ela mais a amiguinha dela, a lixa, pulando. Ela vestida de mini. Ela pulando, ó, com a vestida dela. Dois aninhos. Olha que linda. Ela corta demais o pula-pula de fiquete divertido. Ela corta muito divertido, vai de mini. Olha a feta dela. Pula-pula dela da feta dela, ó, tá, ó. Olha a feta dela, ó, ela já vestida. Ah, não, não acredito. Mini. Ela ia pular. Minha, maminha, foco, dois aninhos. Dois aninhos. Ah, mas pular, vovó, não cansa. Ah, vovó dela, vovó dela, olha nela. Vovó dela tirou foto dela. Ó, os piminhos dela e a amiga dela. Ela é pequenininha, minha amiga dela. Olha ela, olha, olha. Pega, ó. Ó, mostra a fé. Máquia, pulou! Pula! Pula! Pula, ó. Um, dois, três e... Já! O que é isso? 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 O que é isso?